Salve, salve família! Eu sou o Vi Eu sou o Vi E nós somos Somos irmãs real Ou somos? Não, você não é Você não tá no cartão Então rapaziada Pra quem não conhece esse caraquinha aí Bonitão, galã É o Conjarão É o nosso pai Porque aí o cara fica branco É, não rimou Não rimou Cê é louco cachoeira Vai ser Quem conhece O nosso pai melhor, né Felipe? Isso aí rapaziada Como que vai funcionar a família? Vai ser assim ó Meu pai vai fazer uma pergunta qualquer Qual a minha pergunta favorita Daí quem responde certo primeiro É ponto pro que acertou E torna na cara de quem é ótimo Quem nem perguntou Quem nem respondeu Então Bora começar Ó A minha filha que entra aqui Primeira pergunta Cidade como assim? Vamos aí Ah não tem que botar aqui né Já perguntei Piano Cadê? Cadê? Cidade? Cidade como assim? Não Não Eu vou pegar esse cabelo aí Você já tá esse cabelinho aí pra ficar assim Para, para, para Não precisa botar no meu cabelo Segunda pergunta, o que eu gosto mais? Ficar em casa ou shopping? Ficar em casa! Falei primeiro! O que eu gosto mais? Verão ou Inverno? Verão! Errou! Ei, eu falei primeiro! Errou! Tonta na cara do Vini que errou! Pai, como assim? No verão! O pai adora ficar em casa, na competição, ficar lá jogando, assistindo o joguinho dele! Vini, ó! Não, enchei melhor! Tá bom, tá boa, Elisa! Que tipo de chuva que eu gosto? Ação! Não! Não! Ah, falei primeiro! Não, deixa que eu recheie! Mas você também gosta de comédia? Um pouquinho, um pouquinho! Um pouquinho! Olha aqui, rapaziada! Olha isso aqui! Uma versão! Um, dois, traga a respiração! Passa! Nossa, foi muito nice, ó! deu, deu, ilusão! Vai, o nome do fundo que eu gosto! Os personagens, falei! Os personagens! Matou, matou! Eeeeee, o Gê já ta recheado! Você ta recheado! Não, pode botar mais o joguinho só pra deixar o menino saber! Ah, só sim! Esporte que eu gosto Futebol Rapaz, é quando eu falo junto Já falei pra vocês Falei primeiro Rapaz, quando ele se empata não vai evitar isso na cara de ninguém Eu gosto mais de carro novo ou carro antigo? Carro antigo Falei primeiro Não, foi empate Empate Falei primeiro aqui Empate Eu gosto mais de novela ou de notícia? De notícia Eu falo primeiro Falei primeiro Só pra ficar cremosinho Não, não é, não é, não é Eu gosto mais, casa ou apartamento? Carro Eu falo primeiro Falei primeiro Agora é cheia Aqui, olha isso Bate no estacol eu gosto mais Falei de mexer tudo Ei, não tem nada aqui Ui, mora Deixa a respiração e vamos Vai logo Pra desempatar É que isso é uma pergunta chave A cor que eu mais gosto Vermelho Falei, vamos juntos Empate E segundo lugar Varela 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 Como o Neto foi o grande vencedor Tem todo o privilégio e o direito de Foi junto Vai 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 Vamos perecer Que delícia, hein Caralho Então, família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né Isso aí, vai fazer Gostamos bastante, né Olha o barinho Olha o barinho Eu acho que foi pior que a gente fez E aí, Rogerinho, você achou que ia ficar livre dessa? Eu quero mostrar pra vocês a próxima Nunca mais me chama Pelo amor de Deus Eu sei que quis fazer essa vida É Meu Deus Então, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Já vai deixando muito like Porque o Rogerinho Acho que ia ficar livre dessa Engaça Você não impacta Vai ter rebaixo Vai ter rebaixo Se inscreve muito no canal A gente dá 1 a 2 milhões Ative as educações Então é isso, família Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Vida boa e Tchau 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 Tchau